O som do povo não é imaginação, é realidade O bonde continua, as tempestades da vida só sobrevivem os fortes Não é imaginação, é realidade Já que no passado fizemos a necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha unidade seja minha maior riqueza É realidade, é realidade, é realidade Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizemos a necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha unidade seja minha maior riqueza E pica, pica, pina e dupla, jate na carroceria Mas investe no trabalho e eu sou fã da puta Pica, pica, pina e dupla, jate na carroceria Mas investe no trabalho e eu sou fã da puta Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizemos a necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha unidade seja minha maior riqueza É realidade Para você que busca uma igreja que pensa como você É realidade Não é assim que não, aqui é tudo brother Aí, ouvi dizer que ele é filho do Todo-Poderoso Desde quando o camisleiro tenta ensina É lá, porra! É fiel, sou do povo, o bonde da paixaria Horreria traz fartura e fartura traz alegria É fiel, sou do povo, o bonde da paixaria Horreria traz fartura e fartura traz alegria Não é imaginação, é realidade Já virou passado, fizemos a necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha unidade seja minha maior riqueza Imaginação Não é imaginação Tudo com o tempo tem tempo E o tempo só é ruim pra aqueles que não sabem esperar Um homem inteligente é um homem paciente Viva a Deus, glória a Deus Nas tempestades da vida, muitos são os que se perdem no mar das ilusões Seremos tripulantes do barco da vitória Guiados por um só Deus e a luz do seu farol, Jesus É realidade É realidade É realidade E não é imaginação É realidade Já virou passado, miséria, necessidade Não traz alegria, mas afasta a tristeza Talvez minha unidade seja minha maior riqueza Não é imaginação É imaginação Esse é o som do povo conscientizado E passando a mensagem Não é imaginação É uma mensagem 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 Obrigado.